Olá, tudo bem? Estou retomando a confecção dessa toalhinha de renda turca. Um tempo atrás eu fiz um tutorial e publiquei no canal Renda Turca e Artesanatos no YouTube. E agora, resolvi aumentar algumas carreiras e mostrar um pouquinho do processo de confecção. A linha é a linha âncora, linha da corrente, linha perlé número 8, dá pra ver aqui, né? É aquela linha pra bordar. Olha que bonita! Ela é bem brilhante, né? E de muita qualidade. E durabilidade também. O trabalho dura muito tempo. Sem perder nenhuma das características iniciais, que é qualidade, o brilho, né? A durabilidade. Então, vamos fazer alguns pontinhos aqui, pra vocês aprenderem e também observarem um pouquinho mais a confecção da renda turca. Pra aprender a fazer um tutorial completo, vocês podem acessar todas essas plataformas onde eu publico. Instagram, Facebook e Youtube, tá? E por esses nomes, renda turca, renda singeleza, vocês vão encontrar facilmente as minhas páginas e acessar os meus tutoriais, tá bom? Então, basta dar uma pesquisada. Olha só que fácil, né? Vai colocando a linha sempre aqui por cima do palitinho. Pega o ponto aqui embaixo, contorna a linha na agulha e repete novamente. Aqui, o passo a passo, estou fazendo uma sequência aqui de ponto de rede. Porque esse ponto é bem parecido com o pontinho de fazer rede de pesca. Agora, eu vou tirar os pontinhos do palitinho, pra vocês verem como está ficando, como está evoluindo. Aí, é só puxar devagarzinho e os pontos vão saindo. E aí, eles vão ficando dessa forma, olha. Então, o desenho da minha renda é praticamente esse, olha. Feito com pontos de redinho e depois os pontos com a haste mais larga. Mais pra frente, eu faço novos tutoriais, novos vídeos e vou mostrando pra vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom! Um abraço, tudo de bom!